Eu nasci pra fazer verso Comecei cantar, tudo mudou de figura Deixei pra trás o passado Que é como diz o ditado Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado Que é como diz o ditado Nego bom não se mistura Tem coisas que não me agradam Mas minha paciência atura Não melambuzo em melado Nunca comi rapadura Não gosto de mulher feia Beba remorcho a feiura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Nego bom não se mistura A mulher falo a verdade Pode crer na minha jura Não gosto de mulher magra Perninha de saracura Minha mulher é gordinha Eu gosto só de fofura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Se eu bebo fico mamal Cinco ou seis não me segura E quando chega a polícia Dizendo ninguém te atura Me recolhe pra alxadrez Rebota uma pedra pura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Meu direito eu solicito Eu quero é ficar solito Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Me enterra num campo aberto Quero só gado por perto Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Me enterra num campo aberto Quero só gado por perto E Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Toda mulher precisa de carinho Que só um macho de verdade sabe dar Quem sabe um beijinho e um chameco no ouvido Faça sorrir em vez de fazê-la chorar Põe a lelaço e esfolar com as espora Não é assim que se agrada uma mulher É com carinho e uma surra de amor É tudo isso que ela gosta e que ela quer É com carinho e uma surra de amor É tudo isso que ela gosta e que ela quer Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, aproveita pra carinho Não aproveita pra apanhar Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho Não foi feita pra apanhar Se todo homem pensasse diferente Que a mulher troca tudo por carinho Se usa espora e mango pra ser machão Vou desse jeito pra não acabar sozinho Em vez de espora lhe dê em troca uma flor Em vez de mango lhe dê um laço de fita Se Deus criou a mais bela natureza No universo a mulher é mais bonita Se Deus criou a mais bela natureza No universo a mulher é mais bonita Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho Não foi feita pra apanhar Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho Não foi feita pra apanhar Toda mulher precisa de carinho Que só um macho de verdade sabe dar Que sabe um beijo e um chamego no ouvido Passa sorrir em vez de fazê-la chorar Pois é lhe laço e esfolar com as espora Não é assim que se agrada uma mulher É com carinho e uma surra de amor É tudo isso que ela gosta e que ela quer É com carinho e uma surra de amor É tudo isso que ela gosta e que ela quer Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho Não foi feita pra apanhar Mulher, mulher, seja loira ou morena Todo homem quer provar Mulher, mulher, foi feita pra carinho Não foi feita pra apanhar Mulher, 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 Eu sou um pião de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o bruxo, mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordona, cantar sem sair de bom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda para me fazer afago E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Essa noite nesse vale eu quero me arrebentar O balanço que eu danço, não canso, pode apostar Pode entrar na madrugada só tocando o valeirão O gaiteiro morrentes no gauchão O gauchão aqui tem fama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar Até discurso de fandango para me aperfeiçoar Sou no jeito, escolho a dedo o meu par É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia Minha mania de dançar, ninguém vem me tirar Eu nasci ouvindo gaita, chacoalhando sem parar Vou ser sempre dançador de prestígio no galpão Tenho estilo e balaca de montão Me enterre quando eu me for ao lado de um CTG Pra dançar pelos sábados no meio do salão Com certeza nestas noites, ninguém vai me ver Mas vão sentir saudades do gauchão É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia Pode fechar a gaita gaiteira E até sábado que vem Tem uma mulher bonita na rua da minha casa Fica assim de gavião, por lá Por lá, arrastando a asa Sou renajo de hora certa, daqueles que não atrasa Ando sonhando com ela, reculo sua janela E ficando esmandando brasa Mulher, mulher, tu me deixa em confusão Existe um barba azul, abato de ricardão E o teu charme de princesa Me deixa na incerteza Se sou um deles ou não Barbaridade, quando cruza chega a deixar uma fumacinha Quando ela passa lá em casa, pra ir ao supermercado Meu coração bate forte, num compasso acelerado E aquele corpo bonito, me convida pro pecado Mas alguém me deu a letra, e o pai dela é faixa preta Fico de desconfiado Mulher, mulher, tu me deixa em confusão Existe um barba azul, abato de ricardão E o teu charme de princesa Me deixa na incerteza Mandei fazer uma escada, um sarrafo de cedrinho Para subir em seu quarto, e lhe espiar de pertinho Se estiver a descoberta, vou lhe cobrir de carinho E ali em seu dormitório, vamos fazer um casório Sem vigário e sem padrinho Mulher, mulher, tu me deixa em confusão Existe um barba azul, abato de ricardão E o teu charme de princesa Me deixa na incerteza Se sou um deles ou não Mulher, mulher, tu me deixa em confusão Existe um barba azul, abato de ricardão E o teu charme de princesa Me deixa na incerteza Se sou um deles ou não Então deixa que ela teja Garrapreço, mulher Não chora, China velha Trabalho a semana inteira Numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra Tudo que eu arrecadei Mas não importa Quando gasto, sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se copiar eu quero Eu quero matar Que faço o chinês chorar Não chora Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei Com a minha despora Não chora Não chora, minha China velha E esse bagão é o que te consola Foi criado meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu boto o fogo no ninho Eu já fiz chover três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero batasca E faço o chinês chorar Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero batasca E faço o chinês chorar Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei Com a minha despora Não chora, minha China velha Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagão velho te consola Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei Com a minha despora Não chora, minha China velha Que esse bagão velho te consola Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei Com a minha despora Não chora, minha China velha Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagão velho te consola Não chora, minha China velha Por que tu chora? Ele dançou numa bailanta do interior Peças de um rancho de taipa e de capila Sobre uma luz tremelocente do canjeiro Sentindo um cheiro de poeira de jasmin Quem é que nunca se chegou pra um fandango? Com peguei o leque e a mão os borbodões Andou de rédea no pingo, faixotaço Comendo a pé, atalhando nos grotões Se tem alguém que não lançou nessas bailantas Ou nunca viu um gaiqueiro tipo bicho Não conhece meu rio grande quando canta E nem sabe o quanto vale um bom camicho Não conhece meu rio grande quando canta E nem sabe o quanto vale um bom camicho Bailando a rua de expressão de telurismo Em cada canto do pago sempre em flor Onde o rico e o pobre se afroxegam Dando impressão de que o mundo é só de amor E eu lhes garanto que às vezes tenho gana De libertar um grito preso na garganta Chamando a todos pra que entrem no compasso Fazendo desse mundo uma bailanta Se tem alguém que não lançou nessas bailantas Ou nunca viu um gaiqueiro tipo bicho Não conhece meu rio grande quando canta E nem sabe o quanto vale um bom camicho Música 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 Vai caprichando no balanço meu amigo Camundo E vamos monarquia por esse Brasil afora Música Assim como é São Surumbo Mesclando fumaça e poeira Porta do quarto encobrida E a mulher da enfileira Branca morena e mulata Casada, viúva e solteira Música Tocas pra coçar o garrão No manquejar de maneiro Eles se ouvem um grito Um linchada Vocês me ouçam Dá uma fogueta Os velhos saiam Derribadas, moça Música 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 Feito de cinza e cubim O chão batido da sala Pisou bom igual aquele Granfino nenhum igual Santuário da tradição Da jucra, raça, bagual Paredes de pau a pique Incha furada de bala Em só se ouve um grito Um linchada Vocês me ouçam Dá uma fogueta Os velhos saiam Derribadas, moça Música E assim no torcer de queixo Cego as queiam Contrapassa Desses que torram a dana Numa tarde de mormaz E o chinareno se gruda Igual pipino No barraço Vão empurrando as paletas E retovando Os linhas Em só se ouve um grito Um linchada Vocês me ouçam Dá uma fogueta Pros velhos Saiam Derribadas, moça Música E quanto o sonho da lua Vem me bombear Neste rancho Na cordeona Duas falas Uma vaneira Eu remancho Raiz de ser de pampeano O qual no tronco Eu me arrancho No lombo do ver chuchu Com capricho Eu me esgancho Em só se ouve um grito Um linchada Vocês me ouçam Dá uma fogueta Pros velhos Saiam Derribadas, moça A meia-noite Uma polca Das damas Pra o arremate Pra ver quem gosta De alguém E o verso Faz o combate Depois vão lá Pra cozinha Pra descansar O alcado Pra comer Feijão Mexido E guerrudo Com chá De mato Enes Se ouve um grito Um linchada Vocês me ouçam Dá uma fogueta Pros velhos Saiam Derribadas, moça drast Ta ticker ζ Se ouve um grito Uma venda Doors Arribadas, moça Foi num buchicho do Rapa, no rincão do João Pintado Tava assim de chinareto, que nem mosquito embainhado E a velha chica zarôia, solteirona e cafeteira Com chichou pra mulherada, tá chegando bagaceira Tem um dedo tanto seco e trago terra no gargalo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo Fiz aí o meu peixe morto e pisquei pra China rita Morenaça, flor de tropa, mansa, fogosa e gasguita Com a crina solta no lombo e um jeitão de quem é dona Cê veio proxando a zanca e nem gueixa redomona Tem um dedo tanto seco e trago terra no gargalo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo O Chico bem segurado não gostou na pataquada Com jeitão de corvo, choco e zóio de vaca tolada Deu puxando, se levantou, se trasgou a goela gritando Que será que este jaguara no meu rancho anda cheirando Veio de tuta no seco e trago terra no gargalo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo Levantei, prendi-lhe o grito, saiam da frente, furguedo Os machos se revoltaram, arrepiaram o chinaredo São filho, mango na testa, do tal de juca pintão Saiu que nem mosca tonta, enterrou as roupas no chão Veio de tuta no seco e trago terra no gargalo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo Quase que rendi o imbigo de tanta força que fiz Dei coice e manotaço de fazer enruga o nariz E assim terminou a pendenga, daquele ambu de caroço Só sobrou a china, rita, cavalo no meu pescoço Veio de tuta no seco e trago terra no gargalo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo Hoje eu danço, me desmancho, nesta pendenga de galo E aí Se inscreva no canal Trago a saudade apertada no meu peito Vou chorar, não tem mais jeito, me sufoca o coração Só choro mesmo quando vê que vale a pena Com saudade da morena que se foi pra outro rincão Má de lavado e a saudade lá de fora De alguém que foi embora prometendo não voltar Fico mateando a noitinha no galpão Pra espantar a solidão eu pego a viola pra cantar Trago a saudade apertada no meu peito Vou chorar, não tem mais jeito, me sufoca o coração Só choro mesmo quando vê que vale a pena Com saudade da morena que se foi pra outro rincão Batendo só, a saudade me acompanha Quero ficar na campanha, estou solito no rincão Só a lembrança da morena ainda trago Canto os versos, tomo os tragos pra espantar a solidão Trago a saudade apertada no meu peito Vou chorar, não tem mais jeito, me sufoca o coração Só choro mesmo quando vê que vale a pena Com saudade da morena que se foi pra outro rincão Trago a saudade apertada no meu peito Vou chorar, não tem mais jeito, me sufoca o coração Só choro mesmo quando vê que vale a pena Com saudade da morena que se foi pra outro rincão Trago a saudade apertada no meu peito Vou chorar, não tem mais jeito, me sufoca o coração Só choro mesmo quando vê que vale a pena Com saudade da morena que se foi pra outro rincão Agora tu vai ver, marmada Tava cansado de me fazer de bonzinho Te chamando de benzinho, de amor e de patroa Esta marmada me usava e me esnobava Me injudiava muito da minha pessoa Quem endureci, fez ouro que bancava chão Aí ficou bem bom, agora é do meu jeito E hoje dentro e sempre que eu te chamar Acho bom te ajoelhar e me tratar com respeito Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu tenho foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser Me lava a roupa, lava os pratos e tudo os rio Anda nos rios, garotiza essa mulher Faz que eu funé, me abraça com carinho Me chama de docinho, comecei me preocupar Eu tô achando que esta mulher danada Ficou mal acostumada e tá gostando de apanhar Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu tenho foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser Me lava a roupa, lava os pratos e tudo os rio Anda nos rios, garotiza essa mulher Faz que eu funé, me abraça com carinho Me chama de docinho, comecei me preocupar Eu tô achando que esta mulher danada Ficou mal acostumada e tá gostando de apanhar Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Quanto mais eu passo laço, muito mais ela me adora Ajoelha e chora, oi, ajoelha e chora Sou do Rio Grande do Sul brasileiro Dá força bruta na cana do braço Pois qualquer vida de a pé ou marreio Faço com gosto e desembaraço Estou na mão baixa, com prazer e com respeito E não dispenso meu chapéu de aba quebrada Cobro baixinha, quanto fácil do meu jeito Faço uns carinhos e ela fica apaixonada Este é o jeito que eu sou Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Este é o jeito que eu sou Pega o chão, minha cavalo, minha fé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Tribulação de domando e rodeio Sou conhecido pelo pago inteiro Sou do surundu, da parra e das moças Sou feito vento, sou livre e mudeiro Mais uma delas, refisca no coração Ai, quem sabe, até lá que testa a vida Quem sabe deixe de andar rolando o mundo Por ter um rancho, eu me firmar numa lida Este é o jeito que eu sou Vem, garo, chão, minha cavalo, minha fé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Este é o jeito que eu sou Vem, garo, chão, minha cavalo, minha fé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Este é o jeito que eu sou Vem, garo, chão, minha cavalo, minha fé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Este é o jeito que eu sou Vem, garo, chão, minha cavalo, minha fé Este é o jeito que eu sou Enfeitiçado por baile mulher Te abraçim, gente, garoto, curiça Levanta a mão Só um pouquinho, só um pouquinho Não é essa aí, Marquinhos? Não é essa a música, bicho? Acho que é essa aqui É o Cris Vamos ver Levanta a mão Não é essa aí Não é essa aí Acho que é o tio Laerte no bailão Então já Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Também não é? Não é nenhuma dessa agora Eu não sei qual que é Qual que é, Cris? Qual que é uma que o povo vai gostar E vai dançar bastante Tá chegando O tranco velho mais sandangueiro No sul do Brasil É o Igor Isarabés Vão, que bom, é que é garoto Se portar o braço sem me ocupar Vão, que bom, é que é garoto se portar o braço sem me ocupar Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira E o povo animado dançando a bandeira Vamos ter volta no tranco velho A banqueira e a sala botada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira E o povo animado dançando a bandeira E o que tem chegada na bandeira Não temos preguiça, não temos pra quebrar E vamos firme no tranco monarca Batendo na marca até o dia clagar Acendei a leveira, sala cheia Alma incendeia de vontade de tocar Cada sorriso estampando no rosto E aí, que a gaita velha se abre com gosto E vamos, mentendo, ficha A banqueira e a sala botada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira O povo animado dançando a bandeira E o povo animado dançando a bandeira Com o Portal Gaúcho Chegarotos, companheira Chegarotos e Portal Gaúcho Vamos, meu amigo, mãe Tá fris, se vem no mestre E aí, que acompanha, né? Vamos, mentendo, ficha, te mais 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 E a sala botada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira O povo animado dançando a bandeira E vem que tem pegada na bandeira Não temo preguiça, não temo pra quebrar E vamos firme no branco O monarca batendo na marca Até o dia clarear Nosso ideal é ver a sala cheia Que a lua incendeia de vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto Acordou? É aí que a gaita velha se abre com gosto E vamos, mentendo, ficha, te mais 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 Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira O povo animado dançando a bandeira O povo animado dançando a bandeira Chacoalha o da cor, não vai É de garotos e portais Tá bonito Pra ficar bonito, mãozinha pra cima E vamos subir bonito nessa Levanta a mão A mão pra cima Vai, vai Do Joinville Aqui é o balanço do Portal da Uche Chegarotos aí Se for a Joinville Cadê o grito de Joinville? Isso aí Beijo no coração de cada um de vocês Obrigado Joinville Obrigado Obrigado a galera do Portal Gaú Valeu Marquinho, valeu Tio Garoto, Michael Valeu, obrigado Satisfaçando Obrigadão Belo trabalho de vocês Trabalho magnífico, bacana Obrigadão É a nossa cultura do Rio Grande Show de bola Valeu Chapéu tapeado e uma gaita de rodão Um violão ponteando firme no compasso A canje brina pra esquentar o coração Homem volvendo pelo tranco e o mormaço Mesmo que a noite seja longa, seu gaiteiro Um candeeiro tapado de bovadeira Chegou no baile pra dançar de peito erguido No chão batido, sapateando a noite inteira Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão E a indiada retoçando no fandango De vez em quando lá no canto uma peleia E nunca falta um vivente retovado Que meio alçado do perigo ceboleia E a gaita velha não se mixa na vaneira A cunieira já não dá pra enxergar Com os cabelos da morena no meu braço Nem pro cansaço hoje eu vou me entregar Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão Puxa essa gaita, seu gaiteiro, eu quero ouvir Essa vaneira bem largada no salão Já não me importa o cio de amanhecer Eu vou dançando essa vaneira de galpão 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 Eu vou dançando essa vaneira de galpão